Olá, seres de luz, muito bem-vindos ao meu canal, Ciganinha do Oriente Oficial, pra você que é novo se inscreve, deixa o like e compartilha, tá bom? Ativa o sininho aí pra receber as notificações de quando é postado os vídeos, tá? Informações de consultas é pelo Messenger ou Direct nas minhas redes sociais, arroba Ciganinha do Oriente Oficial, tá? O e-mail também é Ciganinha do Oriente, Ciganinha do Oriente, Ciganinha do Oriente 7, arroba de e-mail.com, tá? Essa aí são as, essa daí são como vocês saberem informações de consultas, tá bom? Através da minha agenda. Então vamos lá pra mais, é, uma energia para o signo de leão, estrela no horóscopo cigano, elemento fogo, tá? Vou explicar pra vocês, leoninos. Aqui é para os leoninos que estão trabalhando, tá? Deixa eu descer mais um pouquinho a carta pra vocês verem. Os leoninos que estão trabalhando. Essa carta de cima, os leoninos desempregados. Aqui para os leoninos que estão num relacionamento sério e afetivo. Aqui para os solteiros, saúde financeira. E aqui é a mensagem do universo pra vocês, tá? Então vamos lá pra energia pra essa quinta-feira, ver o que a espiritualidade tem a dizer, tem a falar pra cada um de vocês, tá bom? Seres de luz. Então vamos lá. Aqui para quem está trabalhando, eu vejo caminhos abertos, eu vejo sucesso no emprego, vejo crescimento e vitória, tá? Pra vocês que estão desempregados, eu vejo sortes e bênçãos, propostas chegando pra vocês. Momentos de alegria aí, tá? Pra vocês leoninos que estão desempregados. Então aguarde que uma boa notícia logo irá chegar. Pra quem está namorando ou casado, me fala aí de notícias chegando ao caminho, né? No caminho de vocês, novidades, mudanças. Eu vejo muita movimentação, eu vejo muitas coisas novas chegando. Diferentes, energias aí de crescimento, vitória, sucesso pra vida de vocês. Aqui quem está solteiro, op-tchau, vem aí a carta do cavaleiro que pede pra vocês se movimentarem um pouco mais, irem atrás da pessoa que, vamos dizer que vocês têm, alguém que esteja interessado, alguém que estão ficando, né? Ir atrás aí, se movimentar, demonstrar mais. Mas fala de notícias também, é caminho aí na área do amor, tá? Pode ser que pinte alguém novo aí em direção a vocês. E aí, esse amor venha pra ficar e mudar todo o rumo da vida de vocês, afetivamente, tá? Aqui na saúde, vem a carta da lua, tá? A carta da lua, ela traz aí uma energia pra vida de vocês, que ela fala muito sobre medo, sobre insônia, sobre depressão, tá? Sobre o emocional, o psicológico de vocês abalado, uma desordem mental, alguns momentos de confusão, né? Então, eu indico a vocês a ouvirem, Leonidas, a prece de Caritas, né? A prece quanto à luz, fazerem uma meditação, elevarem o pensamento a Deus e deixarem que as coisas fluam da melhor forma, tá bom? Bom, aqui, em relação ao financeiro, vem a carta da espiritualidade, que fala que vocês estão caminhando pro sucesso, vem conquistas, vem entrada de dinheiro, vem muitas realizações e crescimento aí pra vida de vocês, tá? O lado espiritual muito presente, trazendo energias boas pra vida de vocês. Vamos ver aí, Leonidas, qual é a mensagem do universo. Uau, o cavaleiro de copas, cavaleiro de copas, linda. Essa carta, ela fala muito, ela traz uma figura aí apaixonada, impetuosa, né? Revolucionária pra vida de vocês, Leonidas, pra essa quinta-feira, de uma forma positiva, tá? Ela fala de mudanças, novidades, ela fala de algumas coisas acontecendo imprevisto, mas trazendo aí muitas energias positivas pra vida de vocês, tá? Ela, quando normalmente surge numa tiragem, ela fala sobre surpresas, né, conquistas, ela fala sobre realizações, tá? Ela, na área amorosa, ela vem trazendo um dia pra vocês com muita sedução, com muito envolvimento sexual, com muito charme, com muito amor. Vocês expressando mais os sentimentos de vocês, demonstrando mais, né? Sendo mais romântico, o parceiro ou a parceira demonstrando também, sendo mais romântico, sendo mais, como que eu vou explicar pra vocês? Mais carinhoso, tá? Nessa quinta-feira aí. Na carta da saúde, ela indica muito a parte mental, pra se ligar muito aos sinais do corpo, né? Como eu falei aqui, fala de depressão, fala de insônia, de medos, então ela vem alertando sobre isso, e na carta, na área profissional, ela fala em financeira, sobre conquista, sobre propostas de emprego, sobre realizações na área financeira, sobre crescimento, ela fala também sobre, pra algumas pessoas, sendo efetivado dentro da empresa, vindo a proposta de subir de cargo, tá? Então, ela traz energias aí de muito sucesso em relação ao financeiro e profissional, tá? Financeira, ela traz recompensas inesperadas, entrada de dinheiro, tá? Ela traz energias de muito positivismo, né? De muita vibração boa, vibração elevada, tá? Então, essa é a mensagem aí pra vocês, Leonino. Desejo a vocês muita luz e paz, uma excelente quinta-feira, muito amor no coração de vocês, luz e paz pra vocês, obteir gratidão, boa sorte, e uma excelente quinta. Beijos de luz, seres de luz.